O tornado em Santa Catarina. 2.500 casas estão destruídas e família escapa por pouco do pior. O caminho do banheiro que eu nunca parque, ficou intacto, inteira. O resto, tudo foi morto. Duas pessoas morrem e mais de mil estão desabrigadas. Morador grava tromba d'água no Rio Amazonas. Cinco menores são acusados de participar de arrastão em ônibus no Rio de Janeiro. O preso envia ao Superior Tribunal de Justiça pedido de liberdade em papel higiênico. Ex-presidente do Egito é condenado a 20 anos de cadeia. Trenk levita, bate recorde de velocidade no Japão e chega a 600 km por hora. Liga dos campeões. Neymar marca dois gols e garante o Barcelona na semifinal. O goleiro do Palmeiras vira herói depois de defender dois pênaltis. E as novidades para quem pretende subir ao altar. Que tal esse vestido feito com 30 quilos de chocolate, pronto para ser devorado pelos convidados? Está no ar o SBT Brasil com José Valbreixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil nesta terça-feira começa na estrada com a volta para a casa do paulistano neste feriadão. E a repórter Solange Boulos está a bordo do nosso helicóptero e tem as informações. Boa noite Solange. Como é que está o movimento nas principais rodovias do estado? Boa noite Raquel, José Valbreixoto. A polícia de São Paulo vai divulgar amanhã os retratos falados dos suspeitos da chacina na sede da torcida Pavilhão 9 do Corinthians. A disputa pelo tráfico de drogas é a principal suspeita para a morte dos oito torcedores. E no interior do Amazonas, uma tromba d'água assustou os moradores. Novos flagrantes da venda deliberada de drogas em favelas do Rio de Janeiro. A feira do tráfico desta vez acontece perto do complexo esportivo de Deodoro, uma das sedes de competições da Olimpíada do ano que vem. Processo. Um presidiário enviou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de liberdade escrito num pedaço de papel higiênico. O mês de abril já é considerado pelas Nações Unidas o mais trágico da história para os imigrantes que tentam chegar à Europa pelo mar Mediterrâneo. Uma dupla responsável pelo barco que afundou há dois dias, matando pelo menos oitocentas pessoas, foi presa na Itália hoje. Se ajude. Nos Estados Unidos, um homem numa cadeira de rodas foi resgatá-lo depois de cair nos trilhos de uma estação de metrô. E em instantes, Neymar volta a brilhar na Liga dos Campeões. O brasileiro faz os dois gols no Barcelona na vitória sobre Paris Saint-Germain. O jogador do Atlético Mineiro responde ofensa racista. O tratamento contra o medo de avião atinge mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Você vai ver já já. O teste genético que detecta o risco de desenvolver câncer de mama e ovário começou a ser vendido nos Estados Unidos. É isso aí. O exame, que ainda não tem previsão de chegar ao Brasil, é prático e custa o equivalente a 750 reais. Enquanto outros testes chegam a custar mais de 12 mil reais. Suspeito de corrupção, o primeiro-ministro da Coreia do Sul pediu renúncia. E no Egito, o presidente Mohamed Morsi foi condenado a 20 anos de prisão por incitação à violência, sequestro e tortura. E a seguir, para fugir do trivial no casório. O vestido de noiva feito com 30 quilos de chocolate para a alegria dos convidados. Barcelona e Bayern de Munique confirmam favoritismo na Liga dos Campeões. Psicólogos usam a realidade virtual para tratar pacientes com fobia de avião. É já já. Mais de 210 milhões de pessoas no mundo têm medo de avião. É, não tem, viu? Muito. Em São Paulo, um voo virtual está ajudando muita gente a vencer essa fobia, como mostra o repórter Celito Esteves. A morte do presidente Tancredo Neves completa hoje 30 anos. Eleite pelo colégio eleitoral, ele comoveu o país durante a internação, mas nunca tomou posse. Brasília está em festa hoje, são 55 anos de história. É, e o repórter Tiago Nolasco acompanha as comemorações. Boa noite, Tiago. A festa aí está animada? Festa animada, sim, viu? Aqui é boa noite. E para fugir dos juros altos, mais de 6 milhões de pessoas escolheram o consórcio para comprar bens e serviços. Um recorde histórico. José Val, que noiva não sonha com um tão esperado dia, hein? É verdade, Raquel. E hoje, sim, tem acompanhado de muita criatividade, alta tecnologia e amor. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Boa noite.